e bem-vindos ao bingabonga rapaziada bora lá velho bora lá bora lá já começar como atualizando a meta novamente graças a deus mano cara vou ser ganancioso agora vai vamos por nossa metinha passei cara tamo pertinho mesmo sabe sai não só mãe tô zoando salve o rapaziada a galera tava falando que tá com saudade do iek porque ele vê que eu não sei quanta piada cara então vou contar uma piada pra vocês por que que o pato bateu a cabeça na parede para rachar o bico essa é boa velho essa não resisto não é bom contigo e é que ele riu velho se ele riu que é boa eu acho e aí e aí e aí a ponta do que inspirar a de égd cara e a usou égd pelo menos God God Se eu morrer, se eu morrer, se eu morrer, não tinha o futuro. Humm, deixa eu ver, deixa eu ver. O Franco vai ficar aqui em double lane mesmo, mano? O que é que a piada foi boa, velho, a piada foi boa. O que é que a piada foi boa, velho, a piada foi boa, velho, 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 velho. O que é que eu conheci agora? Eu fui para a piada, me enviarei. Posso pre-sentir o perigo e o caos. Eu sou o meu inimigo, eu sou o meu inimigo. Não tinha um futuro明o. Eu não posso me apoiar no meio do mundo. Eu sou o inimigo, eu sou o inimigo. Se você me apoiar, eu não vou. Eu sou o inimigo, eu não posso me apoiar. Eu sou o inimigo. Eu sou o inimigo. Eu sou o inimigo. Olá! Morreu, o pai não vai não. É, mas vai, vai. Oxi! Por favor, Neldo Bangas Estune alguém, bro É mesmo, né, mano Pra um pavê o boneco da Melissa Ali é só uma PNG, cara Olha isso Como a PNG que pega fogo Não tem nenhuma animaçãozinha, mano Nossa Nossa Que isso, garoto de Bila Meu Deus Sai daqui, Lorda Ô, Lorda Vexana Se ativou um espiral Eu acho que eu consigo derreter brincando, tá, mano? Vem cá Vem cá Ai, meu Deus E aí E aí E aí o 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 nada a ver mano com o biscoito do shrek olha aqui ó tá nítido um boneco de palha o 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 odeio jogar contra a gente assim bunda mole que corre da minha melissa velho sim vem vp velho que isso melissa então tacar o bichinho skill já era ganhei e o o